O crescimento de ônibus clandestinos em viagens tem chamado a atenção e tem preocupado também as pessoas que se utilizam desse serviço. Tivemos vários casos de ônibus que saíram aqui do Piauí e, em sequência, acabaram resultando na morte de pessoas. Uns, a empresa alegando problema mecânico, outros, em decorrência da pista, em decorrência da má visibilidade e o motorista vindo a tombar juntamente com o veículo e os passageiros. Enfim, é preciso, de um lado, também fiscalização. E quem vai trazer os detalhes sobre isso, sobre esse assunto, é o repórter Felipe Reis. Estar dentro de um ônibus clandestino pode aumentar os riscos de acidentes, muitas vezes fatais. Os acidentes com maior gravidade costumam acontecer em viagens interestaduais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, tem o papel de fiscalizar os veículos, sendo eles clandestinos ou não. Já a Polícia Rodoviária Federal, tem a missão de acompanhar se estão sendo respeitadas as normativas do Código de Trânsito Brasileiro. Os ônibus clandestinos atraem passageiros pelo preço mais baixo da passagem. No Nordeste, os pagadores de promessas tornam forte o turismo religioso, mesmo em ônibus sem segurança. Segundo a NTT, nos quatro primeiros meses deste ano, foram realizadas 1.032 apreensões de ônibus irregulares. Os últimos acidentes chamaram a atenção. Um ônibus com 48 pessoas que saiu da cidade de Pedro II, no norte do Piauí, para São Paulo, caiu de uma ribanceira em Uberlândia, Minas Gerais. Uma criança de 4 anos e uma pessoa adulta morreram. Nos estados de Pernambuco e São Paulo, aconteceram outros acidentes. O corpo de bombeiros sempre é acionado para resgatar as vítimas, algumas infelizmente mortas. O acidente que nós temos relacionado a múltiplas vítimas, geralmente são fora da área de ação, vamos assim dizer, afastados das sedes. Acidentes com ônibus, normalmente, que nós temos essa condição. E isso implica numa mobilização da ambulância, dos carros de combate a incêndio, pessoal para fazer o resgate, a movimentação, a remoção, o que a gente chama, tecnicamente, desencarcerar essas pessoas. E isso tem toda uma estrutura, veja que a ambulância é limitada à quantidade de pessoas que podemos levar, imobilizada praticamente. Então, são vários tipos de situações. E, inclusive, uma situação de gestão que é feita com o SAMU, que é a questão de locais para levar. O preciso, a gente tem as vítimas menos graves, normalmente são as primeiras que são transportadas. E as mais graves, são as mais que implicam no desencarceramento dessas vítimas. Elas vão chegar nos hospitais depois, ou seja, o médico, os profissionais do hospital já vão estar ocupados com as primeiras vítimas que chegaram. Enfim, há toda uma questão de gestão, de atendimento, de dar resposta. Em 2021, foram 2.491 veículos apreendidos. No ano passado, 3.467. A Polícia Rodoviária Federal está com equipes em vários pontos nas rodovias. O patrulhamento é diário. Para a Polícia Rodoviária Federal, vale ressaltar que a PRF, como ela não fiscaliza o serviço, ela não tem como identificar se aquele veículo é ou não clandestino. Fala-se em veículo clandestino quando ele não tem a devida autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. A PRF se atém apenas à fiscalização do Código de Trânsito Brasileiro, principalmente relacionada aos itens de segurança, como o uso do cinto de segurança, pneus, equipamentos obrigatórios, o tempo de descanso do condutor, com o objetivo principal de evitar acidentes. Os passageiros precisam estar atentos. É necessário checar sobre a regularidade do veículo. A lei garante isso. As consequências dos acidentes podem ser irreversíveis. Segundo a legislação de trânsito, os passageiros não são obrigados a saber se os veículos são clandestinos, mas é possível obter informações. Esta advogada falou sobre os direitos dos passageiros e a obrigação das empresas ao prestarem serviços com o aval da NTT. Quando você for fazer uma viagem, você pode acessar o site da NTT, que é a agência reguladora, certo? Você pode ir lá ver se a empresa tem um cadastro ativo. Você pode ligar também para ter informações, pode ligar no 166, funciona 24 horas. E a questão, por exemplo, das formalidades, eu costumo dizer. De quê? Pedir a documentação, saber qual é a poltrona que você vai sentar. Não aquela coisa rápida, que você chega e só não sua identificação, em qual cadeira estiver desocupada. Não. Geralmente, uma empresa que ela é regularizada, digamos, diga-se passagem, ela tem toda a questão do procedimento. Você chegou, você se identificou, você pagou a taxa, que geralmente o pessoal, às vezes, quer usar o transporte clandestino por ser mais barato. Cuidado que tem destinos que você vai e você não volta. Então, às vezes, você paga uma taxa um pouco mais cara, mas pelo menos você tem a segurança que você está sendo transportado em uma empresa que é fiscalizada pela NTT. Em relação aos direitos, doutora, e se Deus o livre, um parente meu, um ente meu, sofreu um acidente, um acidente fatal, ou só lesões, o que você pode acionar? No caso da empresa clandestina, você vai acionar o poder judiciário, mas fique sabendo, desde logo, nem sempre eles vão ter aquela questão de dar assistência. Isso, assistência no medicamento, assistência no tratamento, e se Deus o livre chegar a óbito, você não vai ter a questão do seguro. Porque empresas que não são regularizadas, não estão cumprindo as normas da NTT, elas não têm um seguro próprio. Então, você vai poder fazer o quê? O uso do seguro DPVAT, mas o seguro próprio que a empresa tem, que é o que garante essa assistência, você, infelizmente, não vai ter. Eu vou ser bem sincero, nunca vi fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres aqui em Teresina, no Piauí. Fiscalização, eu estou falando. Foi dado um dado na reportagem, acho que as pessoas podem ir lá no site da NTT, saber se aquela empresa é cadastrada e tal, se não tem nenhuma pendência contra ela. Agora, é preciso também um trabalho enérgico da agência. Para que serve a agência? É só para receber denúncia? É só para constatar um problema a partir da ocorrência registrada? Não, é ir para a BR, é ir para as rodovias estaduais, ir para as PIs aqui do Piauí, e não ficar apenas recebendo denúncia. Posso até estar errado, mas eu, eu, é o Defilipe, nunca vi ou falar de uma fiscalização da NTT. Oito horas e dezoito minutos, você segue acompanhando Notícias da Boa, na apresentação de Hélder Felipe, e tem participação aqui do nosso ouvinte Ubiratã, mandou mensagem, bom dia. Aqui é o senhor Ubiratã, do Conjunto São Sebastião, Zona Leste, Zona Sudeste Teresina. Hélder, veja como está a situação desse muro e do portão do cemitério São Sebastião, pois o mesmo há anos está nesta situação e nada é feito pelo poder público, pois o pessoal da SAD Sudeste 1 já estiveram aqui olhando e não fazem nada. O risco está grande de qualquer hora cair. Meus amigos, espelha comigo, meu amigo Alisson, Olha a situação que está esse muro, gente. Olha só, muro realmente quase caindo. Está faltando mais uma chuva aí para cair. E é justamente aquele muro que faz a ligação com o portão, o portão também todo enferrujado. E outra coisa, nós estamos, hoje é dia 10 de outubro, estamos aí há menos de um mês para o dia de finados. Atenção, Saad 1, Saad 1, Saad Sudeste 1, não é isso? Vou procurar um posicionamento para ver se a gente traz amanhã, aqui no Notícias da Boa, acerca dessa situação. Vai ficar assim? Mais um dia de finados que as pessoas vão ter que correr o risco ao abrir o portão de um muro cair? Se isso cai em cima de uma criança, e aí? Saad vai se responsabilizar quanto a isso? É preciso responsabilidade. Se já estiveram lá, não fizeram nada, meus amigos, pelo amor de Deus. 8 horas e 10 minutos, você segue com a gente. Mande sua mensagem, 2107303. 2107303. E você já está conosco, porque vai começar, vai começar, vai começar agora o Esporte da Boa. Já estendo os meus cumprimentos à melhor comentarista.